Muito bem. Vamos prosseguir com o julgamento do Recurso Extraordinário 593.727, que procede de Minas Gerais, que tem como relator o ministro César Peluso, recorrente a Jairo de Souza Coelho, recorrido ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, interessados ou interessada, a Federação Interestadual do Sindicato de Trabalhadores das Polícias Civis. Faço retrospecto. Preliminarmente, o Tribunal indeferiu o pedido de adiamento para colher o parecer do Ministério Público Federal, vencido o senhor ministro Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal resolveu questão de ordem, suscitada pelo Procurador-Geral da República, e a resolução se deu no sentido da legitimidade, do reconhecimento da legitimidade do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para proferir sustentação oral. Vencido, sua excelência, o ministro Dias Toffoli. Votou o presidente. Após o voto de sua excelência, o ministro César Peluso, o relator, conhecendo o recurso e a ele dando provimento, no que foi acompanhado por sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso. Então, agora, retomamos o julgamento com a coleta de votos. E eu começo pela ministra Rosa Weber, perguntando como sua excelência se posiciona no caso. Sr. Presidente, na data de ontem, eu recebi dois volumosos materiais que foram extraídos exatamente dos debates travados aqui. Há uma questão central, que é uma questão extremamente complexa, que refoge ao sim ou não, que refoge ao fato do Ministério Público poder apurar ou não poder apurar. Há uma questão de modulação desse poder investigatório que tem influência, Sr. Presidente, em algumas demandas, retroativamente até e, eventualmente, prospectivamente. De sorte que eu vou pedir vista antecipada, se o colegiado, assim, o permitir. Consulto à Corte. Sr. Presidente, eu gostaria, de qualquer forma, já de me manifestar. Eu me manifestei nessa matéria e já tenho posicionamento em relação à... A questão está pacificada praticamente na turma. De modo que, e no caso específico de Minas Gerais, é um caso em que nós temos já uma orientação, a meu ver, a partir de uma discussão sobre desobediência e cumprimento de precatórios. É essa a questão que está posta. Saber se pode ou não haver essa orientação. E eu fiz até uma... Nós fizemos anotações a partir de construções tópicas que vêm se fazendo na turma. E eu tinha me manifestado na sessão anterior no sentido dessa possibilidade. Nós construímos... Como nós construímos essa jurisprudência? Inicialmente, a partir das referências do ministro Sepúlveda, pertence, quanto aos crimes praticados por policiais. A atividade de controle exercida pelo Ministério Público permitiria essa atuação. Depois tivemos outras discussões. Atividades complementares de investigação. Ou casos em que o Ministério Público apenas pede documentos complementares. Então, casos desse tipo, fica evidente a possibilidade de o Ministério Público exercer essa atividade complementar. Então, me parece, presidente, que nesses casos já há entendimento, na verdade, sem divergência, praticamente, na segunda turma, quanto a essa possibilidade. Tem havido, sim, alguns condicionamentos. Que se sigam as linhas básicas do inquérito. Que se observem todas as regras básicas que balizam o inquérito criminal. Inclusive, quanto a súmula 14. Mas, não há dúvida quanto a essa possibilidade. No caso específico aqui, eu dizia, não há qualquer outra discussão, e por isso eu me manifestava já naquela sessão, quanto a necessidade de... Era o caso de provimento do recurso, né? Era... Eu acho que o Ministro Peluso estava... Dando provimento. Dava provimento. Então, era o caso de desprovimento. No que foi acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. De desprovimento do recurso. Eu dizia que aqui era uma mera aferição de documentos para saber se houve ou não a quebra da ordem dos precatórios. Se houve, então, a desobediência ou não que era apontada. E eu dizia, nesse caso, me parece uma atividade inequívoca, típica. Então, me reservando o direito de, eventualmente, mudar de posição depois do voto do Ministro Fux, mas tendo em vista já uma doutrina que se consolida inequivocamente na segunda turma, eu vou me manifestar, já vou me antecipar, no sentido da possibilidade, sim, de investigação por parte do Ministério Público em casos que tais, de forma subsidiária, tendo em vista essas premissas básicas que nós temos aceitado. Investigação de crimes de polícia. Investigações de crimes contra a administração pública. E possibilidade de investigação complementar, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nas investigações, submetidos tudo isso ao controle, inclusive quanto à súmula 14. Bom, eu gostaria já de deixar esse entendimento fixado, porque é o que nós temos tido, a partir de uma doutrina que foi, inicialmente, trazida pelo Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu queria apenas dizer o seguinte, que eu acompanhei o ministro César Peluso, em seu doutíssimo voto, para usar uma expressão muito empregada pelo Ministro Celso de Mello, porque foi exatamente nesse sentido. Acho que houve, inclusive, uma interpretação equivocada, de que nós estaríamos cerceando a atividade do Ministério Público, nada disso. Nós simplesmente balizamos a atividade investigatória do Ministério Público, condensando, num belíssimo voto, toda a jurisprudência da Suprema Corte, inclusive da Suprema, da segunda turma. E eu mesmo fiz menção aos votos do eminente ministro Celso de Mello, que, num trabalho, digamos assim, de grande fôlego, tanto do ponto de vista jurisprudencial quanto acadêmico, pouco a pouco foi construindo uma verdadeira doutrina da investigação dos poderes investigatórios do Ministério Público, que agora foi complementada superiormente também, parece, pelo eminente ministro César Peluso. Então, apenas registrar este aspecto. Sr. Presidente, eu também desejaria, sem prejuízo, de votar no momento oportuno, e eu tenho um longo voto, e acho importante que as razões constantes dos votos de todos e de cada um dos juízes desta Corte sejam expostas por todos. Essa é uma questão magna, é uma questão de grande importância, que envolve o exercício de poderes por parte do Ministério Público. cuida-se, na discussão do tema, de matéria relativa ao controle jurisdicional dessa mesma atividade investigatória e também da própria preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais que assistem a qualquer pessoa sobre investigação penal. Também, como salientou o eminente ministro Gilmar Mendes, também eu perfilho a orientação que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vem estabelecendo a respeito desse tema. Eu também reconheço a legitimidade constitucional do poder investigatório do Ministério Público, extraio essa possibilidade de o MP investigar em caráter subsidiário a partir do próprio texto da Constituição. Enfatizo aspectos referentes não só aos poderes implícitos, decorrentes necessariamente da autorra expressa do monopólio que constitucionalmente assiste ao Ministério Público em termos de ação penal pública, mas também reconheço que essa possibilidade do poder investigatório do MP tem apoio na própria cláusula constitucional que defere a essa instituição o poder de controle externo sobre a atividade policial. Agora, é certo, como salientou o eminente Procurador-Geral da República na sua sustentação oral, neste caso, sua excelência salientou aquilo que o MP não pretende. E é certo, o MP não pretende e nem poderia presidir o inquérito policial. Essa é uma função princípua da autoridade policial. Cabe ao Ministério Público em situações excepcionais, tais como aquelas mencionadas pelo eminente ministro Gilmar Mendes e sufragadas pela jurisprudência da coleta de segunda turma, casos que envolvem abuso de autoridade, prática de delito policiais, crimes contra a administração pública, inércia dos organismos policiais ou procrastinação indevida no desempenho da atividade de investigação penal e em situações que, exemplificativamente, justificam a intervenção subsidiária do Ministério Público. Portanto, a função investigatória do Ministério Público não se converte numa atividade ordinária do parque. Essa instituição atua excepcionalmente, mas instituição investida dessa prerrogativa de produzir provas a partir de procedimentos investigatórios instaurados sob sua própria autoridade, sob sua direção. É claro que essa questão hoje se coloca em face do que estabelece a vigente Constituição, mas não é uma questão desconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Há, inicialmente, um primeiro julgamento que ocorreu nesta Corte, ainda sob a égide da carta anterior, em 1971, naquele ominoso episódio de São Paulo, do Esquadrão da Morte. e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC 48728 de São Paulo, e que foi relator o saudoso ministro Luiz Galotti, afastou a alegada, a então alegada impossibilidade jurídica de unipersonalização da investigação e da acusação penais, tema que fora suscitada, tema que fora suscitada naquele momento no recurso ordinário submetido à consideração desta Corte. Mesmo o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o RHC 4985 de São Paulo, e que foi o relator o saudoso ministro Barros Monteiro, que foi membro desta Corte, já então, num caso de que eu próprio participei, então, como promotor de justiça eleitoral na comarca de Osasco, em 1971, uma questão que chegou aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, em que se questionava, não só o poder investigatório do OMP, mas a possibilidade, ou suscitava-se a impossibilidade de o OMP ser destinatário da própria investigação, portanto, suscitava-se a questão da unipersonalização da investigação e da acusação penais. Também, o TSE recusou essa tese e legitimou a atividade investigatória do OMP. E, mais recentemente, agora, no dia 27 de março de 2012, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em recentíssimo julgamento, agora, sob a égide da vigente Constituição da República, reconheceu, no julgamento do RESP, Recurso Especial Eleitoral, número 36.314, da Bahia, de que foi relatora a eminente ministra Carmen Lúcia, hoje ilustre presidente daquela altíssima corte judiciária, o TSE também admitiu a possibilidade de o OMP promover investigação penal, também em matéria eleitoral, para apurar suposta prática de crime eleitoral, a autoria, a materialidade. Portanto, há várias questões que, na verdade, não são desconhecidas da Corte. Eu gostaria de lembrar, presidente, que nessa jurisprudência que se consolida na segunda turma, tem se enfatizado a necessidade de que haja a observância de ritos claros, quanto à pertinência do sujeito investigado, a formalização do ato investigativo, a comunicação imediata ao procurador-chefe, ao procurador-geral, a autuação, numeração e controle de distribuição, publicidade dos atos, assegurar o pleno conhecimento dos atos de investigação à parte, na forma da súmula 14, observar princípios e regras que orientam o inquérito e os procedimentos administrativos sancionatórios, assegurar a ampla defesa e o contraditório e que haja prazo para a conclusão e o controle judicial. Eu queria lembrar também um outro aspecto importante, que é o fato de, recentemente, o vossa excelência, inclusive, presidiu essa sessão no CNMP, ter se celebrado o primeiro resultado dessa chamada Estratégia Nacional de Segurança Pública, em que se demonstrou que a investigação criminal per se, por exemplo, em matéria de homicídio, que era o foco daquela sessão, tem resultados extremamente tímidos. O índice de elucidação de homicídios, segundo foi apresentado, é baixo e os estudos fixaram entre 5% e 8%. Depois dessa atividade de cooperação que envolve a atividade do Ministério da Justiça, Polícia, Ministério Público e Judiciário, houve uma ampliação significativa desse resultado, teria alcançado o índice de elucidação em 19%, o que mostra a necessidade dessa cooperação institucional. Por outro lado, presidente, há um fato grave, diria gravíssimo, nesse debate político, que é a possibilidade, o debate que vai trazer constrangimentos institucionais, inclusive para esta Corte, que é uma PEC que está tramitando, nesse momento, no Congresso Nacional, que enfatiza que a atividade de investigação criminal é tão somente da Polícia, o que vai gerar discussões a partir da missão institucional do próprio Ministério Público. De modo que, com essas considerações, me parece que se deve dar conhecimento à Corte das decisões que têm sido tomadas na segunda torta. E a segunda torta, o senhor presidente, tem enfatizado em cada um desses precedentes, não só o controle da própria subsidiariedade da atividade investigatória do Ministério Público, mas também destacado a necessidade de fiscalização da própria legalidade dos atos e o estabelecimento de exigências de caráter procedimental, respeitados sempre os direitos e garantias da pessoa sob investigação. E a segunda turma tem sido muito cautelosa ao destacar que, embora reconhecendo a legitimidade constitucional do Ministério Público para desenvolver atividades de investigação penal em caráter subsidiário, impõe-se ao parquê o respeito a direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação, inclusive em matéria de preservação da própria integridade das prerrogativas profissionais dos advogados que assistem as pessoas sob investigação. De qualquer maneira, buscou-se compor um sistema em que há um permanente controle jurisdicional sobre as atividades desenvolvidas pelo Ministério Público, tanto quanto estão sujeitas a controle e a fiscalização do Poder Judiciário as atividades desenvolvidas por organismos policiais e pelo próprio Poder Judiciário, tendo em vista o catálogo de direitos que a nossa Constituição estabelece de maneira tão clara, notadamente no artigo 5º do seu texto. Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, embora ressaltando esses aspectos e reconhecendo a legitimidade do Poder Investigatório do Ministério Público, a legitimidade que eu extraio diretamente do texto constitucional, independentemente de qualquer intermediação legislativa, embora conveniente que o legislador possa, a partir desta construção efetuada pelo Supremo Tribunal Federal, positivar em texto normativo esses diversos aspectos, mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, eu me reservo para, enfim, proceder à leitura integral do meu voto no momento oportuno, depois de ouvidas as razões sempre tão claras, sempre tão relevantes, do eminente ministro Luiz Fux. Eu também, ministro Luiz Fux, eu aguardo o voto vista de V. Exª, competência, até porque tem uma certa necessidade de ultimar uma pesquisa de legislação que venho fazendo sobre a competência investigativa ou investigatória do Ministério Público. E eu observo que são muitas as leis, hoje em dia, que conferem ao Ministério Público uma competência investigativa em matéria criminal para além da subsidiariedade, me parece, prima fássia. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, que chega a dizer, Lei 10.741-2003, competa ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, e vem diversas atividades ancilares, subsidiárias, dessa competência investigativa ampla, a própria lei orgânica do... Aliás, a própria resolução número 13 do Conselho Nacional do Ministério Público, que no artigo 17 diz, no procedimento investigatório criminal, serão observados os direitos e garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, aplicando-se no que couber as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto de Defesa e Proteção do Consumidor, são leis federais que habilitam o Ministério Público a proceder à investigação criminal por modo independente, por conta própria, e o que me parece, também, à primeira vista, autorizado pela Constituição. Eu também enxergo na Constituição uma distinção muito clara para mim entre investigação criminal como gênero e inquérito policial como espécie. Ou seja, o inquérito policial não exaure a investigação criminal. E outros órgãos, além do Ministério Público, podem até desempenhar atividades investigativas. Então, essa ampla legislação me parece exigir de todos nós uma visitação mais detida e o voto visto de V. Exª, por certo, nos permitirá esse tipo de rastreamento e de maturação reflexiva. Sr. Presidente, Pois não. Só como um dado subsidiário, nem precisaria fazê-lo, porque fui tão claro que suponho que seria dispensável o que vou dizer, mas acho que devo dizer. Essas leis todas, algumas das quais já examinei, não é o problema de haver leis, o problema é de saber se elas são compatíveis com o sistema constitucional perante o qual eu coloquei fundamentalmente a questão da legitimidade ou não do Ministério Público no exercício do chamado poder de polícia judiciária, sem negar aqueles casos especiais para os quais eu abri a sessão, que me pareceram que são decorrências do sistema constitucional e do sistema penal. Acho que isto é fundamental. Perfeito. Sr. Presidente. A V. Exª deixou bem claro no voto. A V. Exª permite apenas uma questão de fato? Ou o seu eminente relator? Pois não, eu não lado teu. Bem, diz respeito ao que ocorre no Congresso Nacional, no que se refere à PEC 37, a preocupação que lá está sendo equacionada é que exatamente esses parâmetros sejam fixados pela Constituição, pelas leis, quer dizer, não se discute, o recorrente trouxe aqui um memorial complementar sobre isso, sobre essa questão, sustentando o ponto, quer dizer, não há discussão de monopólio, absolutamente os casos que estão previstas na Constituição em certas leis e que essa atividade subsidiária também seja prevista em lei como exatamente está posta nesse memorial adicional encaminhado à consideração de V. Exª. Obrigado, V. Exª. Muito bem, após o voto do eminente ministro relator, César Peluso, dando provimento ao recurso no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista o ministro Luiz Fux. Não, não houve antecipação de voto, não é ministro Gilmar Mendes? Eu vou deixar o voto consignado. Vai deixar antecipado e o ministro Gilmar Mendes antecipou o voto no sentido de reconhecer base constitucional para o poder investigativo do Ministério Público observados os parâmetros que sua Excelência de logo indicou. Também é o senhor presidente. No que foi acompanhado pelo ministro Celso de Mendes. Embora pretenda no momento oportuno enfim desenvolver mais os fundamentos deste voto que antecipo pedindo vênia aos eminentes relatores dos casos em julgamento pois que denego o habeas corpus de que é relator eminente ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência me permite? Pois não. Na oportunidade eu só citaria a matéria. No habeas nós temos um outro objeto que é a prisão preventiva. Vossa Excelência conhece em parte tanto que o ministro Sepulveda pertence me acompanhou apenas quanto a insubstência dos fundamentos da prisão cautelar. Eu vou fazer a chamada do habeas corpus 84-548. Mas o ministro vai pedir vista certamente porque o ministro certamente pedirá vista. E nós precisamos aguardar a sua Excelência vamos otimizar o tempo senhor presidente provavelmente não estarei mais aqui mas eu acho conveniente até para o esclarecimento da corte para não dizer dos destinatários da decisão em geral e tanto o ministro Gilmar Mendes como o ministro Celso de Mérida não precisam retirar o voto mas que na oportunidade dos debates exponham fundamental e longamente seus pontos de vista para saber se há divergência ou não em relação a tese que eu pus no meu voto isso é importante é fundamental porque uma consideração de 5 ou 10 minutos pode dar uma ideia de que haja uma grande discrepância contra o evento americano esse é um aspecto porque não sei se você não é assim e quando for retomado o julgamento que ambos os eu tenho um voto de 80 minutos que eu faço longamente que fique claro para a corte se há ou não há divergências fundamentais a divergência do ministro Peluso tem toda a procedência do ministro Peluso não é? é meu sentir demasiadamente o âmbito de incidência do poder investigatório eu acho que os votos não são iguais eu acho que os votos não tem possibilidade se vai haver exceções se vai haver exceções e até onde elas irão isso é importante o ministro Peluso eu tenho para mim quando nós iniciamos o julgamento quando a senhora se profei o voto em linhas gerais os fundamentos tinham uma básica coincidência e diante até da objeção do ministro Fux nós o ministro Celso e eu partimos da ideia de que é possível haver a investigação desde que atendidas determinadas condições que a turma vem estabelecer o vossa senhora tem participado dentro do debate hoje eu estou dizendo que isso do próximo debate dizem que claro para que os pontos de vista sejam bem nítidos haver investigação salvo se são conflitantes as teses exatamente são conflitantes as teses agora a minha tese ministro aí eu chamava atenção naquele momento dizendo que este caso específico você necessitava esse caso específico do meu ponto de vista é importante evidentemente para a parte é importante para o ministério público mas para efeito de repercussão geral o fundamental é a fixação da tese a fixação da tese mas esse ponto era importante pois as teses são colidentes frontalmente quero crer frontalmente colidentes são teses que digam que o ministério público tem poder ilimitado não mas o meu voto agora pode haver coincidência parcial com o meu voto no sentido mas não é permitido isso salvo em alguns casos e saber quais são esses casos é que é relembrar o núcleo duro o núcleo duro da tese um momento ministro o núcleo duro da tese do eminente ministro relator é o ministério público não tem competência constitucional para investigar salvo se a outra tese salvo em alguns casos a outra tese da qual eu faço parte mas capitaneada pelos ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes a outra tese é o ministério público tem sim competência constitucional para investigar desde que mas é uma colisão frontal de tese mas veja agora no caso específico eu gostaria de chamar atenção para esse ponto eu até dizia era um caso de prova documental tão evidente porque veja o que nós estamos a falar segundo a denúncia o denunciado Jairo de Souza Coelho no exercício de cargo de prefeito municipal era esse ponto para o qual eu chamava atenção de Ipanema gestões tais vem descumprindo ordem judicial de forma dolosa e consciente emanada do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o qual determinou por meio do acórdão tal datado de tanto que fosse pago a partir de maio dos meus parcelos mensais referentes aos precatórios número 1 e 2 veja portanto é uma discussão de prova até concordo com o ministro que nós já entendemos veja que foi o ministro Macaulay de se lembrar o socialista foi relator do caso Remi 30 que era aquela atividade complementar feita pelo Ministério Público em relação às investigações de fraude no INSS em que o tribunal entendeu que não havia prova ilícita no pedido que o Ministério Público fazia para complementar aqui a rigor as provas documentais já constam dos autos de modo que poder saber se houve ou não o descumprimento doloso é uma outra questão mas a documentação já constava dos procedimentos se fosse o caso apresentado não foi isso que foi feito não foi isso que foi feito se abriu uma investigação mas veja que irregular existe aqui na turma nós temos entendido que crimes contra o patrimônio público crimes contra a administração pública podem ser subsidiariamente investigados pelo Ministério Público mas o ministro levado isso às exceções por exemplo o crime de falso e não teve envolvida a administração pública o crime de falso pode ser objeto de investigação pelo Ministério Público ou em outras palavras a tese é outra eu vou ministro Luiz Fux não a tese do ministro o ministro Peluso dá provimento ao recuso e o faz não é ministro Peluso e o faz sob o fundamento de que não há na Constituição possibilidade de o Ministério Público investigar por conta própria independentemente em matéria criminal esse é o fulcro da tese foi o que eu afirmei que há sim não, aí vossa excelência diz salvo nos casos não, não, não não, não não, meu voto é claro vamos a outro processo houve um pedido de vista observemos a tradição observemos o pedido de vista então, muito bem agora levando em conta que talvez eu já não esteja aqui também quando do retorno o ministro Luiz Fux de vossa excelência o ministro Peluso me lembrou bem que a minha passagem por aqui está cada vez mais cursa a sua é mais longa eu vou antecipar voto no sentido de dar de negar provimento ao recurso reconhecendo que o Ministério Público tem sim competência constitucional para por conta própria por forma independente fazer investigação em matéria criminal e assim com essa interpretação que amplia o espectro das instâncias habilitadas a investigar criminalmente é que o Ministério Público serve melhor a sua finalidade constitucional de defender a ordem jurídica defender a ordem jurídica cabeça do artigo 127 inclusive e sobretudo em matéria criminal então eu vou antecipar o voto pronto eu antecipo o voto você não se antecipa? o colega pediu vista pois é mas eu talvez não esteja aqui no quando do retorno estará é uma matéria tão para mim tão fundamental que eu vou antecipar o nosso semestre o nosso semestre o segundo semestre está comprometido por isso a sua tese está embutida não não a minha tese é oposta é por isso que na última sentada que ela foi interrompida eu disse que de forma inusitada eu ofereceria os embargos de declaração orais ao Ministro para esclarecer porque todo mundo está dizendo que está falando mesmo linguagem e não estou falando após o voto do eminente relator dando provimento ao recurso no que sua excelência foi acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski antecipou anteciparam seus votos em sentido contrário os ministros Gilmar Mendes pela ordem Celso de Mello e o Ministro Presidente após o que pediu vista o Ministro Sr. Presidente não houve voto em sentido contrário houve voto não mas eu pelo que entendi divergência parcial do Ministro Celso de Mello e do Ministro Data Vene pelo que eu entendi a menos que esteja equivocado o Ministro Gilmar quer dizer o Ministro Marco Almeida tem uma posição clara ele nega o Ministério Sim e o Ministro a investigação para a ação civil a investigação civil e o reconhecimento de acompanhamento dos Peluso entendem que não extraem da Constituição o reconhecimento de que assim a Constituição não é isso 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 porque eu acompanhei o Ministro Peluso eu acompanhei o Ministro Peluso na convicção de que sua excelência está confirmando isso encontrou assento constitucional para o poder investigatório do Ministério Público dentro de determinados limites isso é um caso incidental nós estamos discutindo uma tese é por isso é que isso veio para o plenário porque se fosse um caso corriqueiro ele não viria para o plenário esse é um caso com repercussão geral e nós não podemos perder a oportunidade de discutir em profundidade a possibilidade e os eventuais limites do poder de investigação do Ministério Público em matéria criminal eu não estou falando aqui em matéria de consumidor meio ambiente deficiente esse é o tema central e nesse aspecto eu entendi e nesse sentido estou acompanhando o eminente Ministro Peluso no sentido de que há sim bases constitucionais dentro de limites e salvo o melhor juízo essa é a tese de vossa excelência também é a tese do Ministro Gilmar que eu tenho acompanhado na segunda turma dienturnamente portanto não há choque frontal entre as teses de vossa excelência e as teses do Ministro Celso Perú portanto não há divergência há nuances não há por exemplo eu tenho impressão que o Ministro pelo que tem acompanhado também o Ministro Marco Aurélio Marco Aurélio tem uma tese completamente divergente então aí há eu não reconheço a possibilidade de o Ministério Público o órgão do Ministério Público colocar no peito a estrela e na cintura a arma para o peito essa que é até diferente então é preciso que nós façamos como diz o Ministro o Ministro Gilmar Mendes os distinguishings o primeiro a fazer isso é vossa excelência ministro não porque olha veja só a premissa do voto do Ministro Peluso é qual? eu vou explicar o Ministério Público não pode investigar foi essa a premissa é essa a premissa por enquanto eu continuo no centro o melhor intérprete do meu pensamento está ou esclareça esclareça antes da proclamação que está por escrito a minha tese é de uma clareza a regra da constituição é que a atividade de poder de polícia cabe às polícias federal e civis essa é a regra da constituição a constituição porém abre algumas exceções que são sistemáticas e que permite reconhecer esse poder ao Ministério Público em que casos? nos casos que eu enumerei pois é a nossa tese é contrária é que inquérito de vossa excelência ou de vossa excelência nós podemos ajudar em barcos declaratórios bem vamos vamos então vamos pois não acrescente aí também o meu voto dentre aqueles que reconhecem o poder de investigação mas eu me alongarei um pouco mais quando o tema voltar quando o tema voltar pois não mas deixa eu consignar meu voto é conhecidíssimo porque já o proferi em 2004 ministro César Penuso 2004 2005 no HC 84 548 sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio vossa excelência pediu vista pediu vista deneguei a ordem e denegou a ordem denegou parcialmente não deneguei a ordem quem definiu parcialmente foi o ministro relator não é isso o ministro relator? não, não aqui está dito defere parcialmente não, o relator não o ministro sepulveda pertence o ministro sepulveda pertence é que concede quanto a uma matéria que também está em julgamento a preventiva está registrado aqui vossa excelência tem razão vossa excelência defende lá e aproveito presidente como relator para dizer que tenho em mesa uma petição dos impetrantes rogando que o supremo enfrente a problemática da preventiva perfeito eu pergunto ao ministro Luiz Fux se por igual pede vista do processo duas causas dependem aqui uma delas é a insubsistência da investigação da ação penal porque precedida de investigação pelo ministério perfeito então vossa excelência antecipa o pedido de vista também vou manifestar no sentido do no sentido do indeferimento no sentido em relação a questão da investigação certo vossa excelência então você discorda do relator acompanha você discorda do relator acompanha vossa excelência acompanha o ministro César Peluso indeferindo a ordem indeferindo a ordem alguém mais antecipa voto pois é é que não sabemos que situação está hoje o processo o ministro Marco Aurélio pode estar em júri estava em júri não ministro não espero porque houve um implemento de você conhece a legitimidade constitucional do investigatório do EVP mas entende ilegal a privação cautelar da liberdade individual desse paciente e é exatamente o que você cuida se houver necessidade de decidir o arascopo parcialmente em relação a essa causa petrante residual não há problema tanto que o eminente ministro Margarida salienta que o ilustre impetrante submeteu uma petição agora enfatizando a necessidade de acordo pronunciar-se sobre a subsistência ou não da prisão cautelar decretada contra esse paciente então vossa excelência defere a ordem acompanhando o ministro relator e o ministro Marmendes também defere eu também vou deferir a ordem na verdade eu acompanharia eu acompanho o ministro Pertence que concede em parte por quê? porque nós nos pronunciamos mas o meu antecessor na cadeira o ministro Pertence ele concedeu em parte concedeu no que diz respeito a presença dos requisitos do 312 e não da investigação por isso que ficou constando concede parcialmente senhor presidente senhor presidente a necessidade talvez os caras sejam na questão fática que o eminente advogado pode nos auxiliar eu gostaria de saber o paciente está preso o ministro o ministro presidente do tribunal no mês de férias implementou a a a e determinou a expedição então já aqui eu aguardo o voto visto mas remanesce a outra matéria muito bem mas isso é importante porque nós temos que saber também o estado do processo que se eventualmente ele seja pronunciado e seja designado o júri eventualmente seja o caso de manter a prisão vossa excelência indica adiamento não eu não já não tem senhor presidente pela ordem bom dia só para colocar a questão por ordem de uma liminar no mesmo dia duas liminares foram dadas uma no STJ uma no STF concedendo a liberdade do paciente perdeu efeito a liminar do STJ por conta do supremo tribunal ele está solto o paciente há seis anos sete anos desde a impetração responde em liberdade comparecendo a todos os atos aguardando a instrução que está por se findar essa situação e a preocupação é que como se tratava de questão temática o risco é que se perdesse um pouco a atenção para a relação da prisão imagina a defesa não há mais nenhuma necessidade de uma prisão por conta disso então o receio era que tratasse a questão temática e até por conta da importância da questão temática ficasse de segundo plano a questão da prisão que como bem dito pelo ministro Toffoli até o ministro que não concordava com a questão temática trazia a desnecessidade da prisão então é importante isso só porque a decisão aqui passada essa questão da prisão ele vai preso talvez sem necessidade por conta de um descuido dessa questão muito obrigado agradeço a vossa excelência vossa excelência indefere a ordem eu denego a ordem vossa excelência denega o ministro denega o ministro celso de meia nós denegamos também mas embora os nossos fundamentos sejam não de todo coincidentes com os dois eminentes relatores perfeito não os demais ministros aguardam eu também tenho um precedente exatamente na linha da divergência da divergência que é do ministro Peluso no sentido da denegação da ordem eu tenho voto acompanhe eu acompanho também o ministro Peluso nesse caso não é eu estou confuso estão votando o nosso caso é o HC a delegação da ordem com relação a prisão também não nós estamos tratando com isso ele está em liberdade ele está em liberdade por conta da eliminada do sucesso a delegação causa a eliminada claro se ele denega a ordem ele vai preso por conta dessa decisão ele está solto mas o eminente advogado fez referência a uma eliminada pendente no STJ não que perdeu a finalidade porque o Supremo havia dado a eliminada então na verdade o Supremo tem feito quando tem um outro processo aqui eles atingem o pedido de vista não tem nenhuma influência negativa não tem nenhuma influência negativa a eliminada foi dada pelo Supremo casada a ordem ele vai preso então nós estamos discutindo por isso você tem que aguardar o pedido de vista não vai necessário liberdade é mais garantida a liberdade uma decisão eliminada do Supremo alguma divergência quanto ah não mas é que estão denegando a ordem sim sim claro denegando a ordem ele vai preso mas o ministro fez o que? não o ministro o ministro Luiz Fux está se reposicionando e seguindo o relator eu vejo o seguinte se o Supremo o tribunal federal concedeu uma eliminada não há vez e a questão mais importante essa questão dos poderes investigatórios do ministério mas está acopada essa causa de pedia o pedido de vista mantém a rigidez da eliminada e ferida pelo Supremo então não prejudica não prejudica não é obrigado a julgar agora não é também acho que não não é obrigado a julgar agora eu vou continuar com o pedido de vista se vossa excelência continuar com o pedido de vista eu entendi que vossa excelência estava se reposicionando cancelando o pedido de vista para acompanhar o relator presidente só falta essa antes de se ter o julgamento de fundo do hábias caçar-se a eliminar que não foi minha não foi implementada por mim mas pelo presidente no mês de férias o ministro Nelson Jobim mas não vai caçar não o ministro Luiz Fux persiste no pedido de vista imagina é preservada a eficácia da medida é perfeito aí é consequência do próprio pedido de vista muito obrigado então ordem indeferida pelo relator no que se seguiu relator não pelo ministro César Peluso o ministro César Peluso indeferiu a ordem no que foi acompanhado pelos ministros eu falei tão pouco que vossa excelência imaginou o que relatou fosse o ministro César Peluso é porque eu falei demais não, não o ministro César Peluso sempre fala na medida certa no que foi acompanhado sua excelência o ministro César Peluso nós temos a ministro que concede em parte mas a ministra Carmel Lúcia acompanhou o ministro Peluso eu estou acompanhando o ministro Peluso agora o ministro Joaquim Barbosa não sei se aguardam 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 na concessão parcial da ordem os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello os demais ministros aguardam eu mantenho a eliminar do ministro Robinho senhor presidente com relação a preventiva eu mantenho a eliminar mas eu aguardo o pedido de vista com relação a questão da minha relatoria que estão na sequência desse RE que nós acabamos de deliberar sobre ele é o seguinte esses habeas corpus foram sobrestados por decisão da primeira turma em 2004 junho de 2004 para aguardar o julgamento do inquérito 1968 do REMI 30 em fevereiro de 2007 o relator do inquérito de 1968 declinou da competência para a justiça federal porque o REMI 30 o mandato não foi reeleito pois bem então em 60 em razão disso esses dois habeas corpus foram afetados ao plenário acontece que já começou a ser julgado em repercussão geral esse RE que o ministro Fux que está agora sobre os cuidados do ministro Fux em pedido de vista portanto a razão de ser dessa afetação a meu ver desapareceu porque a questão vai ser resolvida no RE com repercussão geral então a minha pergunta é essa vamos continuar com esses dois habeas corpus afetados ao plenário ou vamos desafetá-los para que se aguarde na turma para que eles sejam decididos pela turma após resolvida a questão o RE mais prático eu acho também então como a excelência propõe em questão de ordem a desafetação desses dois habeas corpus para que sejam decididos na segunda turma após a solução do impasse relativo à investigação do ministério público no RE 593.727 consulta de acordo então desafetado nos termos questão de ordem resolvida no sentido da desafetação para a segunda turma até que se julgue o RE decisão é isso